Eu vou chamar uma morena pra dançar comigo Bate na palma da mão Não sou de ficar Mais uma semana Sem amor Sem um beijo Sem um corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrepentido Porque não falei Se eu vi das praias Amor que não falei Nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito Ter de volta o seu calor Próximo bem! Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 ai Boca minha Não sou de ficar Mais de uma semana Domina a minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Obrigado! Valeu!